Não pare, não pare, não pare Deus está no controle Se você está sentindo essa presença, adora Ele, vai Você não pode desistir agora Lembre de tudo que você passou Não tem outro caminho pra você a não ser vencer Não existe outro caminho pra você a não ser Andar de cabeça erguida Ei, não existe outro caminho Pra você e pra mim a não ser Dar a volta por cima E conquistar, conquistar, conquistar Deus está te moldando pra você andar em passos largos E ir muito mais adiante do que você já alcançou Se você quer ser bombado, um crente bombado, forte Você precisa ler a Bíblia, precisa jejuar Precisa ter devocional Você precisa ter vida com Deus Então se você tomar uma decisão A partir de hoje Eu vou me encher do Espírito Santo Porque é só Ele que me faz ser forte Só Ele que me dá resistência Você que está me assistindo Que tipo de bomba você tem sido? Na mão do Senhor Você foi chamado pra ser Bomba atômica Esse é o caminho que Deus quer fazer com as ovelhas da igreja Jamais Esse é o caminho que Deus quer fazer com cada ovelha Esse é o caminho que Deus quer fazer na vida dos pastores Das pastoras, dos líderes Esse é o caminho que Deus quer na nossa vida Esse é o caminho que Deus quer com o nosso Sacode o homem do teu irmão Fala assim Chegou a hora de você explodir, meu irmão Chegou a hora de você parar de perder pro diabo Chegou a hora de você ganhar dele Chegou a hora de você destruir ele Se você quer destruir a obra do diabo Então pare de fazer o que o diabo faz Acredite em mim Deus não precisa de você Deus deseja você Ele te deseja Ele tem um desejo profundo Ele tem um desejo de preencher todos os lugares da tua vida Ele tem um desejo de, sabe De preencher cada espaço da sua vida Não pare Não pare Não pare Deus está no controle Se você está sentindo essa presença, adora ele, vai Você não pode desistir agora Lembre de tudo que você passou Até chegar aqui Você não pode desistir agora